Música Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, e aí como é que estamos nos estudos? Preparação EAM CFSA, gasto total? Tá com dúvida? Deixa aqui um comentário qual é a dúvida, tá? Pô, quer falar comigo? Quer conversar? Quer mandar dúvida na hora? Quer resposta? Mande mensagem no WhatsApp, tá na descrição o meu número Quer também fazer isso pelo Insta? Então mande mensagem no direct, tá? Me siga lá no Insta E, Ricardo de Paraquedas, ainda não é inscrito no canal? Escreva-se no canal, ative o sininho, coloque gostei, não gostei Use o espaço comentários para fazer o que você quiser, tá? Só não me abandone porque eu não vou abandonar você Fechado? Vamos fazer um visual agora? Um visual e uma pequena aula sobre gráfico de energia cinética e potencial gravitacional em função do tempo Como é que é este gráfico? Como este gráfico se comporta? Na verdade, estes gráficos, né? Vem comigo Um corpo em queda livre O que é um corpo em queda livre? É um corpo que no momento inicial a velocidade inicial é zero E ele tem uma determinada altura h Conforme vai passando o tempo, a altura diminui, mas a velocidade aumenta Já entendeu? Vamos ver como é que fica isto num gráfico de energia cinética em função do tempo Energia cinética, galera, é mv² sobre 2 Tranquilinho? mv² sobre 2 Se ele começa com uma energia inicial zero Uma velocidade inicial zero Então a energia cinética começa no zero Conforme vai passando o tempo, a velocidade aumenta Então conforme vai passando o tempo, a energia cinética aumenta Então conforme passar o tempo, a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta Só que eu preciso mostrar como é que a energia cinética é em função do tempo Como é que é velocidade na queda livre? Velocidade final é gravidade vezes tempo Então quando eu coloco aqui, fica mv²t² sobre 2 Entendeu? Só substituir Isso para eu poder mostrar para você que a energia cinética varia em função do tempo quadrado Se tem essa variação quadrática, então o desenho aqui, a figura é uma parábola Que começa aqui do zero e conforme vai aumentando o tempo, a energia cinética também vai aumentando Fechado então? Então aqui temos a nossa parábola, o nosso grafo de energia cinética em função do tempo Agora galerinha, como é que vai ficar um grafo de energia potencial gravitacional em função do tempo? Conforme ele vai descendo, conforme o tempo vai passando, a altura diminui Se a altura diminui, a energia potencial gravitacional também diminui Porque nós já sabemos que a energia potencial gravitacional é MGH Não é isso? MGH Na queda diminui a altura, se diminui a altura, diminui a energia potencial gravitacional Então, está diminuindo aqui, está diminuindo, é isso? Não, não é isso Por que não é isso, Pará? Porque isso daqui também varia de forma quadrática Como assim, Pará? Quem é a altura na queda livre? É a gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2 Então, quando eu faço a substituição de Gt² sobre 2 aqui Eu vejo que a energia potencial gravitacional varia com o quadrado do tempo Então, ela começa alta, mas com o passar do tempo ela vai diminuindo Até chegar a zero Fechado então? Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo Lembrando que isso aqui é queda livre Aonde a resistência do ar é desconsiderada Fechou? Tranquilinho então? Então, é parábola sim Olha o que é um CFS Ao construirmos o gráfico da energia potencial e da energia sinérgica em relação ao tempo Para um corpo em queda livre Obteremos respectivamente uma parábola e uma parábola Resposta letra D de Deus Viu galera? Tranquilinho? Belezinha? É só isso E aí, curtiu? Coloca aí, curti Agora vai resolver se inscrever no canal? Inscreva-se aí no canal Fica comigo, me acompanha Sabe por quê? Porque vamos gabaritar Vamos gabaritar física Estou com você até o final da sua preparação Mac E aí Fica comigo